Esta é a semana dedicada aos museus. A Secretaria Estadual da Cultura programou uma vasta programação para você. Fique por dentro. A partir do próximo dia 15 até o dia 21, o estado de Sergipe viverá uma nova fase na cultura sergipana. É que acontece a Semana Nacional dos Museus aqui no estado. E uma vasta programação está sendo montada e é sobre isso que a gente conversa a partir de agora com o Fabrício Aquino. Ele que é representante da Secretaria de Estado da Cultura. Ou seja, muita gente pode se preparar porque museu será o tema a partir do dia 15. A 15ª Semana Nacional dos Museus inicia no dia 15 até o dia 21 e traz como tema museus e histórias controversas. Dizer o indizível dos museus. Então, várias casas de coleções, museus, estão programando uma vasta programação para contemplar esta semana que é promovida pelo IBRAM, o Instituto Brasileiro de Museus, para comemorar no dia 18 de maio o Dia Internacional dos Museus. Então, por exemplo, nós teremos no Museu Histórico de São Cristóvão, no dia 18, das 14 às 17 horas, a Roda de Cordel, com Alda Cruz e convidados, lá na Sala de Cordel de São Cristóvão, lá na Praça São Francisco. No dia 19, das 14 às 16 horas, nós teremos uma abertura da exposição Reolhar, no Museu Histórico de São Cristóvão, e teremos teatro também. No dia 19, lá na Praça São Francisco, lá no Museu Histórico de São Cristóvão, haverá o espetáculo Anjo Negro, da companhia Etia, que vai apresentar, essa companhia encerrou agora o Festival Sespano de Artes Cênicas, com esse espetáculo, e nós temos diversas programações, certo? O importante é falar, que muita gente talvez não saiba, mas Sergipe é repleto de museus, são 37 ao todo. Exatamente, são 37. Nós temos o Memorial de Indiaroba, o ITPS, o Museu Histórico de São Cristóvão, o Museu Afro de Laranjeiras, o Museu de Arte Sacra, todos eles contam a história de Sergipe, não somente de Sergipe, mas dos povos que habitaram aqui, e assim, todos eles terão a programação repleta para contemplar a 15ª Semana Nacional dos Museus, e o tema, o indizível nos museus. O que é que o museu não diz, frente ao acervo que esses museus possuem? Cada museu tem uma história, cada museu tem uma particularidade. Por exemplo, no Museu da Gente Sergipana, muita gente acha que há um conteúdo programático fixo, mas não é. Ele é rotativo, ele apresenta novidades, e ele é um dos mais contemporâneos. Vale a pena realmente conhecer um pouco essa história do Estado, essa história dos povos que aqui habitaram, por meio dos museus. Perfeitamente. Não somente o Museu da Gente Sergipana, mas vários museus daqui contam. Temos museus aqui perto, o Centro Cultural de Aracaju vai contar, por exemplo, a história dos bondes, no tempo antigo, que trouxe, construiu aquele morro que continha aqui na Rodoviária Velha, foi todo tirado, foi construído, era um morro ali, ninguém sabia. A gente encontra isso no livro de Murilo Melins, e lá no dia de terça-feira, no dia 16, haverá, lá no Centro Cultural de Aracaju, a exposição sobre o Aracaju na época dos bondes. A gente encontra isso no livro de Murilo Melins.